Cê tem os mano que fala na net, eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, rapazinha da Jônio MC, pega o seu do bagulho Calor da... Hoje, sei nem de quem Eu ia falar um calor do cão Mas o cão mesmo já foi embora da cidade Porque eu falo que tava muito quente, o inferno tava mais frouxo Eu ia falar um calor do cabrúnco Mas eu nem sei o que significa essa fala que não é fala no Rio de Janeiro, cabrúnco E eu também aposto que se o cão não ia conseguir ficar nesse calor O cabrúnco também não ia E se o cabrúnco o cão não foi a mesma pessoa Porque às vezes a pessoa tem vários nomes Tipo o poder morte Você sabe quem Tem outro nome também, entendeu? É... Uma mulher doida Então eu pego a visão, tropa Vou gravar o vídeo aí Tá muito calor Então eu vou gravar uma sequência logo Pelo menos uns três vídeos aí Entendeu? Não, esse vídeo aqui já me mandaram vários links com esse nome Acho que eu... Tá faltando dar atenção nesse bagulho aqui Pode ser, sabe o que eu tô falando? O bagulho de... Fiz esse round virar música, tá ligado? Esse bagulho aí que o mano faz, né? De São Paulo Não, tem uns três links desse Tá ligado? Ó, esse round virou música JP versus Guri Batalha da Norte, Ragnarok Aí deve ser o round inteiro Mas ele faz o bagulho ficar maneiro, tá ligado? Não sei explicar Pega a visão pra quem não tá ligado Quem já tá ligado já Já tá ligado Um brinde Um, dois, um, uma Ei, qual vai ser? Me diz você Eu tava ansioso por esse momento Trocar com o meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional no seu pé? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou ditando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se tirando, não ia erro Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou pro estado louco Tô com a rua inteira Chegou lá e não mudou Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá no alert? Parece que o tempo tá errado Agora você vai tarde E mano rapidão Tô na improvisação Você parte com o João Maravilha espenade Eu prefiro morrer Como um homem do que morrer Como um covarde Covarde? Você tem certeza? Te causou emadona Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima Pra... É o tempo tá um pouquinho Tá contratempo É intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora aqui ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão na cantiga Que uma rima não encheu Mas eu vi que tem um rei Na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Esperando lá em casa E tem pristezas Fazendo o quarto A bogeia E tem uma renha Muito feliz na plateia Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei esperando em casa Ah, você tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Pô, você não teve argumento E nem postura Cê custe cadeada Buri vai tomar no cu Melhor MC do ano Usa dread Tá de ass... Nossa, e apareceu aqui na tela já Aquela do Lino com o Samuel Caralho Ó, essa batalha aí do JP do Buri Pra mim 3x1 O Jota, tá ligado? O Jota não ganhou só a segunda volta A segunda volta ele veio com a Como essa derrota pra você Não tive o que falar Ou qualquer coisa Bom, pra mim a segunda volta O Buri levou A primeira volta A terceira volta E a última volta Ele ganhou com certeza absoluta Correto Ganhou de ganhar mesmo Tive muito Tem competição na volta Tem como tem do outro lado Nenhum dos pontos de vista Tá ligado a visão? As quatro primeiras voltas do Buri Ele só acertou a última Tá ligado? Acertou só a última Veio punch só na última O Jota já começa com o punch na primeira A primeira do... A primeira do Jota vai ter punch Que é tipo... É... Que ele perdeu Mas representou a quebrada Tá ligado? Vai... Já é a punch É... Basiquinha, mas já é punch A segunda já tem punch A terceira tem punch A última tem punch Vai ganhar o primeiro De ruidade mesmo A segunda volta do Buri é boa A segunda do Jota não é A terceira volta do Buri é boa Mas a terceira do Jota, meu Deus Dois a um A quarta do Buri é boa também Mas a quarta do Jota é checkmate Ficou legal o beat Contra a tempo Aí às vezes o... O flow do mano encaixava certinho Outras horas corria um pouquinho Tá ligado? Que aí... É... Terminava a rima antes do beat bater Mas aí o mano que fez a edição Dava uma corrigidinha Tá ligado? Tirava tipo... Tipo... O bumbo Um bagulho assim Tá ligado? Tirava Porque aí não pega E jogava o efeito de... Virada de beat É... Parceiro Ficou maneiro É... Tipo falou Desse aqui Precisa de martelo Proveio Ah não, papai Rapaziada Vejam o vídeo Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Aquela fé Tá ligado? Que o bagulho é doido mesmo Processo é lento Pra caralho E aí Fé tropa Tá ligado? Tem